Você fez enxerto de cadáver no seu braço? Eu fiz. Em que lugar? Eu fiz no bíceps, né? Porque ele rasgou o bíceps distal e foi uma ruptura parcial. E quando é uma ruptura parcial, às vezes as pessoas acham que é melhor do que ser total. Não necessariamente, mas é igual. Pelo menos é igual. Por quê? Porque o que sobra de tendão está machucado. Para você rasgar parte do que rasgou, o todo ficou comprometido. Então, eu tenho lá um prédio que caiu metade dele, mas a outra metade ela vai cair. Então, o que foi feito? Foi retirado um pedaço de face à lata de cadáver. Esse pedaço foi cortado no formato da parte distal do meu bíceps, mais a transição miotendínea, mais o tendão remanescente. E como se fosse embrulhado com esse tendão cadáver. Mas isso de um braço de um cadáver? Não, foi retirado da face à lata, daquela face que fica na lateral da coxa. Então, é como se fosse uma membrana de colágeno bem forte, bem resistente. É aquilo que tiram do saquinho? Isso, é o que tiram do saquinho. Tem aí? Eu vou colocar aqui para a galera ver. Ele vem congelado como se fosse uma marmita. Não, ele parece um pedacinho de queijo. Exatamente. E aí foi o José Carlos que me operou, o José Carlos e o Eduardo, que é a equipe que eu opero. Eu, o José Carlos e o Eduardo. E aí, dessa vez, quem me operou foi só o José Carlos e o Eduardo, porque eu literalmente estava impossibilitado. Eu estava na mesa sendo operado. Você era o operado. Aqui é a Gisele, que é a instrumentadora da equipe. Está parecendo uma fatia de queijo. Não parece um pedaço de queijo? É. Eu não vou comer mais queijo na semana. Olha, você vê, tudo isso é para operar meu cotovelo. Pensa do tamanho da merda que deu, cara. Mas é porque era uma lesão dupla, né? Cotovelo? É, eu operei o bíceps e o tríceps. Eu tinha um cisto de 2,5 cm dentro do cotovelo. Que precisou tirar. Acho que tem uma foto dele aí. Doutor, tem muita coisa aqui que eu não posso mostrar, doutor. Senão o YouTube derruba a gente na hora aqui. Mas eu acho que o cisto é pequenininho. Vê se... Nossa, doutor. Você me mandou... Nossa, doutor. Você tinha um cisto... Cuidado que o Maurício vai desmaiar, que ele é sensível. O Maurício é sensível. Ele é muito sensível. Ele vai desmaiar. Não tem problema com isso não, mas pô. Os caras estão assim, estão com cinco ganchos, um puxando de cada lado no braço. Ele é muito sensível, ele vai desmaiar. E a gente sabe que é o doutor, esse que é o pior. Vamos lá. Obrigado.